Música Hoje é o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. A data foi criada para chamar a atenção da população sobre a necessidade de revitalização do Rio São Francisco. Este é o segundo ano consecutivo da campanha que tem o tema. Eu viro carranca para defender o Velho Chico, com mobilizações nos cinco estados por onde passa o Rio. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Desde 2011, a Codevasp, companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, já investiu cerca de R$ 2,7 milhões para ações de conservação, preservação e recuperação do Rio. Entre elas estão a implantação de sistemas públicos de esgotamento sanitário, controle de erosões, tratamento de resíduos sólidos e abastecimento público de água de comunidades ribeirinhas. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e são executados pelo Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Integração Nacional e outras instituições do governo federal. De Brasília, Daniela Almeida.